Vamos de volta lá para a nossa redação integrada, a Karina Copp está lá e traz uma boa notícia para a gente. Aí, na véspera do final do ano, Santa Catarina deu uma leve melhorada na condição do mapa de risco para o contágio do coronavírus, da Covid-19. Quatro regiões não são mais gravíssimas, né Karina? Isso mesmo, Márcia. A gente tinha o mapa de Santa Catarina totalmente no vermelho, com todas as regiões em nível gravíssimo, que é o nível mais alto da Covid-19 e agora das 16 regiões do mapa de risco, 12 estão em nível gravíssimo, se mantém ainda no vermelho, mas quatro conseguiram sair do nível gravíssimo e estão agora na cor laranja, que é o nível grave. As regiões que conseguiram sair aí do nível gravíssimo são Xancherê, a região oeste, Médio Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis. O que motivou a saída dessas regiões do nível gravíssimo, da cor vermelha para a cor laranja, é a questão da diminuição do número de casos confirmados da Covid-19. Diminuiu o número de casos registrados nessas regiões e, por conta disso, elas conseguiram deixar esse nível gravíssimo. Mas, mesmo assim, o número de casos confirmados em Santa Catarina, isso só nos últimos sete dias, ainda é bastante alto. Só nos últimos sete dias foram registrados 13.736 casos da Covid-19 em todo o estado de Santa Catarina e 276 mortes. É muita coisa ainda. E é em todo o estado de Santa Catarina, do início da pandemia até agora, foram confirmados 489.069 casos da Covid-19. 5.206 pessoas perderam a vida aí desde o início da pandemia, lá desde março até agora. Então, a gente melhorou aí, pelo menos em quatro regiões, saindo do nível gravíssimo e indo para o nível grave, mas os cuidados ainda precisam ser tomados para que a gente possa melhorar ainda mais essas condições, né, Márcia? Melhorando o mapa e melhorando essa questão da Covid-19, da diminuição do número de casos e ocupações de leitos também. Com certeza. Está longe da gente poder relaxar. Karina Coppi, obrigada. Volto com você daqui a pouquinho aí da nossa redação integrada. Karina Coppi, obrigada.